Fala meus nerdolas, meus tetolas, meus gordolas, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha, este é mais o Ok Nerd, o Seu Espaço Falar de Cultura Pop e Cultura Nerd. Vamos direto ao vídeo, porque a gente vai falar do derretimento aí da imprensa, do pessoalzinho da cultura pop também, pela falha na tentativa de deletamento do nosso querido Laranjão. Vamos começar com quem? Ele mesmo, Mark Hamill, o Luke Skywalker bebedor de teta de... Pô, nem sei que bicho que é aquele lá, mas sei lá, parece o Leão Marinho. Vamos lá, depois vocês sabem da história, vocês ficam contando, aí no final de semana tentaram deletar o candidato do Donald Trump aí, aconteceu toda aquela coisa, deram um tiro, acertaram a orelha do cara, o cara quase partiu dessa pra melhor. E aí o pessoal ficou numa situação muito complicada, porque eles queriam muito que o cara tivesse embagaçado, mas eles não podem falar, né, e aí fica um negócio meio complicado, né, ele diz o seguinte, o Mark Hamill, não há lugar pra violência na política, nunca, estou grato que o ex-presidente esteja bem, mentira, né, Mark? Tá não, né, cara, você tá muito puto. Dito isso, né, dito isso é mas, né, e aquela história, tudo que vem antes do mas é mentira, né. Nunca se esqueça que este é o cara que prometeu a NRA, Associação dos Rifles lá nos Estados Unidos, que não faria nada no controle de armas e disse as vítimas de tiroteio para superarem isso. Bom, nunca vi o Trump falar isso. Geralmente as coisas que vocês falam é fora de contexto, é não sei o quê. E no caso do controle de armas, aqui no Brasil, Bananil, Buxil, as armas são extremamente controladas, tá? Não consegue comprar arma de jeito nenhum, nem quando o Bolsonaro entrou aí, tipo, muito controlado. Aqui acontece 10 milhões de vezes mais tiroteio do que nos Estados Unidos, que tem 1 bilhão de vezes mais armas. Estou exagerando os números aí, mas é mais ou menos isso, entendeu? Tem muito mais armas nos Estados Unidos do que no Brasil, e no Brasil acontece muito mais tiroteio. Qual que é a explicação para isso? Eu não sei, não sou especialista em armamento, mas eu imagino que seja porque as armas estão nas mãos de pessoas ruins. Já parou para pensar que a arma não é o problema, mas sim a pessoa que está segurando ela? Não sei, jamais saberemos, né? Tem mais coisas aqui, né? Os nossos queridos devs aí do mundo dos videogames também estão bem chat... Aliás, o nosso querido Mark Hamill, ele apagou um push aqui, ó, como vocês podem ver. Tem aqui, ó... For you and your favorite person. Congratulations! So happy for you! É, Mark Hamill, a gente sabe que você gosta. Tem vários posts sobre Trump também, né? Aqui, ó... Ele sempre está escrevendo aí sobre Trump, coloca lá os presidentes... Bom, enfim, ele odeia o Trump, assim, de uma maneira inacreditável. É o direito dele. Estou criticando isso. Eu acho que ele tem todo o direito de odiar o Trump, que nem, por exemplo, se fingir e odeia, né? Então, assim, não tem o menor problema nisso. O problema é que você fica advogando, falando que o Trump é o mal, que é a violência, que é não sei o quê... E aí, quando o cara sofre uma tentativa de assassinato, você fica aí desejando que o cara tivesse empacotado... Aí pega mal, né? É meio esquisito isso. Não é esquecido só eu pra julgar o grande Mark Hamill. Depois disso aqui, nós tivemos, é claro, o nosso querido Grumps, que trabalhava lá na Blizzard, né? E tá sempre aí expondo esses desenvolvedores de bosta aí, que é no mundo dos videogames. Tem uma desenvolvedora aqui, na verdade, embaixadora, né? Da Smites, né? Falando aqui, ó. Se na primeira você não conseguir... Três pontinhos, né? Tente novamente, né? Então, quer dizer, ela tá querendo dizer assim, que se o cara não conseguiu matar o Trump ali naquela primeira... Primeiro tiro, que ele tente novamente. Uma coisa interessante que tá acontecendo, eu quero colocar o meu perfil aqui, nos Estados Unidos, é o seguinte. O pessoal, você vê como o mundo dá muita volta. Eu avisei isso aqui, hein? Cancionei de falar. Cancionei de falar. Essa cultura do cancelamento, ela é muito mais efetiva, como assim, muito mais, quando ela tá nas mãos das pessoas de direita. Por quê? Porque nós somos a maioria. A maioria das pessoas é conservadora. A maioria das pessoas é de direita. Elas não sabem, muitas das vezes, mas elas são. Porque a maioria das pessoas tem famílias. A maioria das pessoas estão vivendo sua vida com o trabalho, com a igreja, com a sua família. São os pilares aí da vida humana. E o que acontece? A esquerda criou essa cultura do cancelamento, né? De ir atrás das pessoas em rede social. Eu não gosto disso, quero dizer, ah, bem claro, a maioria das pessoas não concordam comigo, acham que eu tenho que ir atrás, tá? Eu não acho. Eu nunca, a gente nunca sabe quem tá do outro lado. Se outra pessoa tá com uma família, tem filho e não sei o quê. Então eu não gosto de cultura do cancelamento. Mas enfim, voltando ao assunto. Aí o seguinte, a direita aprendeu com a esquerda. E agora, nesse episódio, eles estão indo com tudo pra cima da galera. Eu não faço isso, tá? Mas o que eu vou fazer? As pessoas não fazem, né? Aí tá, eu falei aqui, o cancelamento está se voltando com outras esquerdistas, gente sendo demitida, perdendo negócio e caos total à esquerda. Criou uma cultura do cancelamento, mas a direita lá nos Estados Unidos aprimorou. É o que eu falo para os esquerdistas. Censura vai se voltar contra você, meu amigo. E vai ser 10 vezes pior. Aqui, um cara, como é que é? Um bombeiro lá nos Estados Unidos que tava defendendo a morte do Trump. E aí, no final das contas, o que aconteceu? O cara teve que pedir demissão do trabalho dele. Aqui, ó. Pediu demissão do trabalho dele. Falou que tava sendo ameaçado. Pô, mas é claro, né, meu amiguinho? Aí você, tá de brincadeira, né? Aposto que ele endossou muito cancelamento por aí. É, meu amigo. O mundo, o pessoal esquece o simples fato que o mundo é uma bola, tá? Tudo que vai e volta. Então, você fica desejando cancelamento, censura, prisão e não sei o que dos seus inimigos políticos sem o devido processo legal, sem que as coisas sejam feitas corretamente. Você vai acabar sentando na piroca também. O que isso tem a ver com a cultura pop? Bom, tem a ver que Hollywood, né, como eu mostrei pra vocês agora há pouco, Hollywood e a indústria de games e quadrinhos e todos os outros, tá nessa aí também. E agora eles estão desesperados, porque eles não sabem muito bem o que fazer agora, porque o Trump tá numa caminho pra vitória. E, como eu falei desde o começo, cultura pop e política, eles são misturados. Normal, não tem problema eu assistir The Boys, que tá criticando os conservadores. Você acha que eu ligo pra isso? Todo filme que eu assisto é criticando os conservadores, rapaziada. É Hollywood, eles são de esquerda. Não é um negócio que me incomoda. O problema que me incomoda é a má qualidade das coisas. E a gente vai fazer um vídeo especial. Só quero deixar bem, assim, bem preparado pra vocês um vídeo especial, porque no dia da tentativa de churrascamento do Trump, eu dei um post do nosso querido Macho Geek, tá? Quero ver se eu chamo ele pra fazer esse vídeo comigo. Onde o Macho Geek dava uma enchida de saco no nosso querido Eric Cripple. Eu aproveitei e marquei Eric Cripple. Quem que é Eric Cripple, mafinha? Não sei quem é. Não, Eric Cripple é o seguinte. Ele é o showrunner e o roteirista do The Boys. Né? The Boys, The Boys. Aqui, achei. Ó. O Macho Geek postou assim. Não é irônico que o The Boys e o Capitão Pátria e a direita estão conspirando para matar o presidente. Daí chega a vida real. E quem sofre o atentado é o Trump, né? Aí eu marquei everything... Fala meu inglês. That Eric Cripple diz que a direita faz. Em The Boys, no mundo real, é a esquerda que faz. E mandei, marquei o Eric Cripple aqui. Que não posta nada desde aquele dia. Tá bem quietinho, bem quietinho. Porque o último episódio do The Boys vai ser um atentado quando o presidente só que é a direita que vai fazer. E é o que eu falei. Tudo que ele pensa que é a direita que faz, na verdade, é a esquerda. Pô, quando ele fala de antissemitismo, um monte de coisa, cara. É tudo galera da esquerda que faz da sua maioria. Mas, enfim. Magavilha. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelo seu carinho. A gente se encontra logo mais em mais um Ok Nerd. Tchau, tchau. E aí